Muito bem, Marcia e Maria, vou dar uma buziradinha, afinal é quinta-feira, que leve, ó. Quase se... Ai, hein, doeu. Dá um tapa nesse laque que eu te dei, né? Não tem laque aqui. Tem laque, tem tintura. Aqui é tudo natural, eu acordo. Joga água, joga água aqui, olha, a tinta escorre. Eu acordo assim, eu acordo bonito. Todo mundo fala, como você consegue, vai tão bonito. A tinta escorre. Eu falei, Deus. Aliás, você usa aquele tablet de Santo Antônio, né? Não uso não, eu não sei nem nada. As fumadas mais antigas vão saber o que é o tablet de Santo Antônio. Eu explico, na hora que não tinha talco, a mamãe passou açúcar. Ah, tá bom. Deu. Vamos lá então, o que você quer, morcego? Panos? Ó, obrigado. Pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos falar dessa famosa que deu um carro de 400 mil reais para a mãe dela, inclusive, tem um vídeo do momento que a mãe recebe o carro, vamos ver? Olha, vambora, vamos ver. Vai lá, solta aí, vamos ver quem é a famosa. Gente, hoje eu vou fazer surpresa de aniversário para a minha mãe, esse carro é novo, é dela, é uma Range Rover, quando eu tinha 15 anos. Ela me falou assim, filha, tô endividada, mas será que um dia eu consigo comprar esse carro que tá na moda, dos MCs, a Range Rover, da Evoca, parabéns, vovó. Olha a Malu, a Range Rover. Ó, a mãe dela diz que tá só na Pinterest também agora. É, diz que ela já pagou os procedimentos de pédicos da mãe, da tia, colocou as leites igual colocou na sua chapa aí. É, botou as dentaduras igual eu. E não, é a dentadura móvel, é a fixa, as leites, é só as leites. É porque tava muito feita, melhorou. E aí, olha aí, você também ficaria emocionado em ganhar um carro de 400 mil, Marcinha? Pô, mas depois eu ia chorar, né? IPTU, IPVA, o seguro e o combustível, porque hoje em dia tá difícil, né? IPVA e o licenciamento. Né, o licenciamento, então. Também é caro. Eu ia chorar de felicidade, depois eu ia ficar emburrada de tristeza. A mãe da Vitube fez 49 aninhos, tá super bem, há 46 aninhos a mãe da Vitube, tá? Agora, quem não tá bem é a Deolane Bezerra. Ela é a famosa que diz que não tem um dia de paz. Exatamente, ela que foi discriminada no condomínio de luxo, que ela mora lá em Barueri, né? Fazendo barraco. Fazendo barraco lá. E agora tem uma pessoa usando os dados pessoais dela pra poder fazer financiamento, abrir conta em banco. Ela ficou possessa quando soube que está sendo vítima de estelionatários. Tem um trechinho dela falando que tá no ponto aí, ó. Mas tem a música dela, deixa eu ver a música dela, vai lá. Nossa, ela canta muito bem. Ó. Respeita a chefe. Solta Deolane falando do golpe, hein? Vai, meu filho. Vai. A minha vida é uma novela, de verdade, todo dia. Tem que acontecer alguma coisa. Eu não tenho paz não, cara. Eu tento, eu tento, eu tento, eu tento, mas eu não tenho. Não tem uma descarada agora. Uma descarada. Usando meu documento. Ela montou um documento com todos os meus dados. Colocou a foto dela lá. E tá abrindo conto em tudo quanto é banco, fazendo financiamento, fazendo tudo. Ela é eu. Eu fui fazer um cadastro hoje. Dois cadastros e eu não consegui, porque ela já tem. Eu vou te achar, viu amor? Já tô com a sua foto aqui. Gente, eu vou postar aqui na internet. Alguém conhece, não é possível. Quem conhece, me avise. Olha só. E tem um agravante. Às vezes a foto também foi, nem é da pessoa. Às vezes a golpista pegou a foto de outra pessoa. De outra pessoa, exatamente. Aí ela tirou do ar. Aí ela tirou essa foto rapidinho do ar. Aí a Deolane, mas tome muito cuidado. Já aconteceu comigo, já fui vítima de golpe. Quando clonaram o meu Instagram, o cara abriu uma conta com o meu CT. Olha só. Meu nome completo e um banco virtual. Olha só. Para as pessoas acharem que estavam depositando para mim. que eles estavam vendendo na internet. E era criminoso, era esterionatário. Era criminoso, esterionatário. Marcinha, o povo tá meio bravo com a Silvia Bravanel. Por quê? Porque ela foi dar um presente para uma criança que ligou no programa dela lá do SPT. Ela, ó. E parece que ela deu a segurada na roleta. O prêmio não saiu mais alto. Se tiver o vídeo, põe aqui que a Marcia vai analisar no telão. Olha lá. Solta. Rodou. E opa. Segurou para cair nos R$400. Olha lá. Se não tem, ó. Olha lá. Pode pôr a tarde, Pocatelha. Pode pôr a tarde aí. Pode pôr a tarde, por favor. Isso. Obrigado. Olha lá, mais uma vez. Rodou. Opa. Tem uma batidinha. Duas vezes? Para segurar, porque para no R$400. É. Se não tira o orçamento da equipe, né? É. Vamos ouvir, quer ver? Ó. Dá o... Não, e depois parece que a ligação cai, né? É. R$400,00 para o Pedro. A produção vai entrar em contato com vocês, tá bom? R$400,00, aí, aí. Recebeu o prêmio certinho, ó. Deixa eu ver a roleta ali. Tem prêmio maior, ó. Tem R$700,00. Olha lá. R$400,00 para o Pedro. R$400,00 para o Palemar Cirieiro. Né? Olha só. Eita, nós. Saudade do senhor Santos, hein? Eita, nós. Tá vendo essa roleta aí? Ou do pessoal lembrou até do PlayStation. PlayStation. Play. Porque o povo torcia, né? O Yudi. É. E a... Como chama a menina bonita lá? Ai, não lembro. Agora ela é moça já, é cantora. Cantora, é. Torcia pro povo ganhar videogame. Ah. Se um já deu uma... Mas como ela é a filha do Dona, não vamos, né? Não vamos, né? Ah, vai cair no R$800,00. É. R$400,00. Se tivesse 100, ela teria parado a roleta com você. Ó, ganhou aqui isso. R$100,00. Pelo amor de Deus. E o Silvio não é assim, hein? O Silvio joga a nota pro alto. Dinheiro pro povo, aviãozinho. E a comade já, né? É. Ó, 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 ó. Não aprendeu direito com o papai, hein? Tava segurando a fortuna. Né? Gente, quem que é a famosa que foi vista em uma praia no... Como a cabana no Rio de Janeiro, é isso? Nós estamos falando dela... Ipanema. Que é a... Quem é? Que é a nora do Joe Biden. O que? É, a Melissa Cohen, mulher do Hunter Biden e nora de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Está em terras brasileiras. Está na Carioca, Rio de Janeiro. Olha, diz que a comade foi lá, tomou um banho de mar, tomou água de coco. Está bonitona, hein? Está se deliciando nas praias aí do Rio de Janeiro. E o que a nora do Joe Biden está fazendo em Ipanema? De férias? Está curtindo as maravilhas da Terra Maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de conhecer e realmente é fascinante aquele lugar, aquela cidade. Fiquei dois dias só no Rio de Janeiro. Ah, eu fiquei seis dias. Ó, mas é outro patamar, né? Eu dormi numa barraca. A Márcia, né, dormiu no Copacabana Pá. Ai, quem diria? Eu tirei uma foto em frente, né? Lógico. Eu também tirei uma foto. Ó, mas está bonitona, né? Ela é nora... Nora do Joe Biden. Casada do filho do presidente dos Estados Unidos. Exatamente. A mulher estava dando sopa ali. Mas ela é casada, viu, morcego? Ela não é... Ó, e ela não é do sítio Petrópolis, viu? É, não é. Descomadio lá do sítio Petrópolis, ó. Ele já está pesquisando ali pra ver quem é a mulher que está casada. Vai lá pra você ver o FBI. Viu? Tudo bem com o senhor? É. Ele vai mexer com o FBI, né? Né? Você teve sorte que foi o Elinho. Se não era Elinho, você... O Joe viu o Elinho. O Joe viu o Elinho lá, acompanhando também. O grande Elinho. O julgamento lá. O grande Elinho. Todo alinhado. Não é o Elinho do basquete que também é nosso amigo. Um abraço para o nosso querido... É nosso Elinho da civil. Gente, falando nisso, deixa eu ver o vídeo que está viralizando. Porque quem compartilhou é muito famosa. Mas esse ovo de Páscoa é de Rondônia, no Brasil. Exatamente. Ai, que delícia. Ai, gente, eu quero. Olha lá. Ai, gente, que delícia. Mas pera, como que esse ovo de Páscoa de Rondônia foi parar nas redes sociais da Britney Spears, Márcia Maria? Porque a Britney Spears viu, gostou e postou. E disse o seguinte, olha, eu adoro chocolate. E viralizou, muitas pessoas passaram a pedir essa guloseima. E o proprietário da loja, né, que faz esses doces aí, acabou até mudando o nome do chocolate. Que ficou ovo Britney. Antes era, deixa eu ver aqui... Ovo draguê? Isso, e agora é ovo Britney. Olha, a Britney Spears, eu acho que ela achou essa imagem. É a confeitaria, uma confeitaria lá de Rondônia que produz, publicou nas redes sociais, ela viu, gostou e disse que gosta de chocolate. E aí o negócio viralizou. Rapaz, disse que eles ganharam milhares de seguidores em minutos. Exatamente. Diz que até perguntaram. 320 mil curtidas. Os interessados disseram até o seguinte, Ah, vocês podem mandar aqui pra gringa, pros Estados Unidos também, vocês entregam? Então, eles estão tentando agora, porque sabendo do onde a loja quer mandar um pra um, assim, né? Para Britney Spears. Mas o que é pra mandar pra lá? Tem jeito? Não faz. É, porque é de brigadeiro, pelo jeito ali, né? Olha que delícia. Ai, gente, eu não almocei. Para! Pra mandar pra lá. Olha que cremoso. Olha, fresquinho lindo. Comenta esse ovo lá de Rondônia, hein? Rapaz, agora os caras vão ficar mais famosos ainda. Que delícia. E muita gente vai imitar. Também, fazer um ovo. Ah, mas eu como imitação, não tem problema nenhum. Eu também. Dá pra gente, a gente come, viu? Tá bonito o chocolate aí. Até a Britney Spears gostou tanto, compartilhou. O negócio viralizou. Tem muitos famosos querendo comer o ovo brasileiro, o ovo de Rondônia. Ai, que delícia de Rondônia. Eu adoro chocolate caseiro, é melhor ainda, né? Nossa, é muito bom. Adoro, adoro. Chocolate, chocolate, não tem como. Olha lá, muito bom. A Britney Spears, vocês vão, se quiser compartilhar também o nosso Instagram, né? Sim. O meu lá, Thiago Valentim TV, Britney, pode compartilhar. E o da Márcia Maria. Marciamaria.tv, tá? Vai lá, vai lá, compartilha, tá? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. A partir de segunda-feira, lembrando que a Márcia Maria estará de férias e nós estamos perguntando pra onde vai Márcia Maria. Segredo, depois eu gravo o vídeo, mano. Todas as pelas, ela viaja e ela nunca conta onde vai, a gente já sabe disso. Ela já está pagando, inclusive, o pacote. Cuida da sua vida. E a gente está ansioso da segunda-feira pra saber onde ela estará. No último, ela estava lá em Tiradentes. Não, no último... Foi aqui em Cristais Paulista. Foi no Chile. Não, foi em Cristais Paulista. Ah, paguei a última prestação ontem. Peixes. Se importa como louca.